Todo mundo fala em história, como se houvesse apenas um tipo de discurso histórico, como se a história fosse ser contada por um único ponto de vista. Mas será que isso acontece? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. O que você entende por história? Por favor, comente aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater o pensamento, então se inscreve aqui nesse canal, porque essa é a nossa tarefa aqui. Michel Foucault, num artigo intitulado Retorno à História, conta como, até o século XIX, era uma grande preocupação dos historiadores, citação, reconstruir um passado dos grandes conjuntos nacionais pelos quais a sociedade capitalista industrial era dividida ou amarrada. Disciplina da história era o meio pelo qual a burguesia mostrou, em primeiro lugar, que seu reinado foi apenas o resultado de um lento amadurecimento e que esse reinado foi, assim, perfeitamente justificado, uma vez que veio do início dos tempos. Então, a história era a disciplina pela qual a burguesia disciplinava mesmo a população a acreditar que o Estado-nação e aquele modo de vida centrado no capitalismo industrial burguês, ele tinha uma origem e que essa origem vinha do início dos tempos, quer dizer, como se a história fosse natural, fosse uma história única e unívoca a ser contada, que legitimasse tudo o que estava acontecendo no presente. Então, Foucault mostra como a história é contada a partir de um ponto de vista, que alguns dizem ser o ponto de vista dos vencedores, e que esse ponto de vista era dominantemente sobre o tempo e o passado. Mas, diz o Foucault, hoje, os trabalhos sobre história são feitos não mais só nessa perspectiva dominante, mas também na perspectiva da mudança e do evento na história. Mas, então, como a gente pode olhar para o passado, se não vai existir uma única história final e completa desse passado? E qual é a diferença para o olhar para a história como feita de mudanças? É sobre isso o que eu quero falar aqui hoje com vocês, a partir da proposta da genealogia de Foucault. Esse é um texto denso, porque a genealogia está longe de ser um consenso ou de propor um método, então, aguentem aí, porque eu vou expor aqui também um campo aberto e muito mais uma caixa de ferramentas para se pensar as dinâmicas sociais, como elas estão sempre parcialmente compreendidas por nós, mas também como caixa de ferramentas, muito mais, assim, dar chance para vocês, instrumento para vocês pensarem a história e não vou dar aqui nenhum método fechado, o que a genealogia não é. A genealogia de Foucault não é um método no sentido científico do termo, ou seja, não é um sistema fechado de regras de abordagem que garante retornos em termos da dicotomia verdadeira ou falso, ou então que se prova inadequado esse método por causa de falhas na aplicação, isso é, mostra o cientista como falho na sua abordagem. A genealogia Foucaultiana não está preocupada com o método científico, como uma abordagem unívoca. Os fatos não aparecem como fatos na tradição positivista, mas sim, como Foucault diz, como acidentes, que requerem interpretação parcial e que recortam acontecimentos. É um trabalho, diz Foucault, meticuloso e pacientemente documental, citação dele, e que busca dar lugar, através de uma leitura atenta de produções socioculturais, a eventos como parte e processo de outros eventos, onde a recontagem da história não é uma busca por começos, já que o que o genealogista encontra no início dos acontecimentos, das coisas, citação de Foucault, não é a identidade inviolável de sua origem, é a dissensão de outras coisas, é disparidade, fecha a citação. Quer dizer, genealogia não é esse novo método que nos libertará e finalmente chegaremos à verdade. Não procura fazer isso. No entanto, também não é simplesmente outro método disponível que nos permite resultados diferentes. A genealogia é, ao mesmo tempo, uma busca por compreensão da multiplicidade do passado, de como no passado as contestações e acomodações e lutas formam um evento. Quer dizer, um evento já é múltiplo. A mudança é tudo que a gente consegue ver. Com uma atenção dirigida às condições da dispersão da formação do presente, quer dizer, do hoje, com o objetivo de proporcionar entendimentos que possam mudar o presente. A genealogia está, acima de tudo, preocupada com o presente, com o hoje, com o hoje, conosco, enquanto ainda está atenta em não discutir o passado como se fosse aquilo que explica totalmente o nosso presente. A questão para o genealogista é abrir possibilidades de vida no presente. É um trabalho inerentemente posicionado no tempo, então nós vamos lá atrás, no passado, embora vamos lá para buscar aberturas, porque é o presente que se busca abrir, se busca mostrar como aberto e incomensurável em última instância. Genealogia não é dar uma palavra final sobre o tempo, pois não temos como saber de todos os agentes do tempo tudo o que os move. As estruturas sociais, políticas, culturais, etc., são tão importantes quanto os movimentos e agências de indivíduos ou grupos. Quer dizer, não há na genealogia a separação entre agência individual e estrutura social histórica. Não há esse dualismo. Se trabalha na junção, onde as coisas se misturam. Na genealogia não há explicação final. A história do presente que ela clama não é para corrigir o presente, porque tal possibilidade assume a história como intencional, como tendo um desígnio, e como tal denuncia um sistema de pensamento que Foucault chamou de história contínua, esse termo que ele criou. A história contínua é ainda a base epistemológica dominante para se falar de história nas sociedades ocidentais e no mundo em globalização. Nela, as ordens do mesmo, do humano enquanto ser universal, e da história enquanto linha evolutiva, unívoca, são a episteme do sistema de pensamento dominante. O pensamento do outro, do radicalmente diferente, não tem lugar nesse pensamento dominante, a não ser como um outro com potencial para o mesmo, para o qual falta a identidade do mesmo. Ser outro para a episteme dominante é ser o mesmo em potencial, ou então é não ser, não existir. A história contínua, segundo Foucault, é uma episteme desse nosso presente. Ela marca o pensamento de modo a invisibilizar qualquer alteridade que se apresente como radical. As diferenças de pensamento, de modo de ser e agir, são nesse sistema rapidamente recolocadas na ordem do mesmo, na identidade do mesmo. Aquilo que no sistema de pensamento dominante é outro, como diferença, se ela tenta se apresentar como irredutível, como alteridade, que não pode ser totalmente conhecida, ela é então tornada outro como não ser, não podendo ser ou existir. Quer dizer, passa a não existir na história ou tem que ser eliminada da história. No sistema de pensamento dominante no Ocidente, o outro é ser ou existe somente na medida da sua identidade com o mesmo. A diferença, aquela que recusa ser identificada como o mesmo, é forçada a fazê-lo ou é aniquilada, silenciada praticamente mesmo na história. Escreve Foucault, citação, Fazer da análise histórica o discurso do contínuo e fazer da consciência humana o sujeito original de todo o desenvolvimento histórico e toda a ação são dois lados do mesmo sistema de pensamento. Nesse sistema, o tempo é concebido em termos de totalização e as revoluções nunca são mais do que momentos de consciência. Fim da citação. Então, nesse sistema da história contínua, nesse sistema de pensamento dominante, a história é vista como unívoca e unilinear e nesse sistema não há uma multiplicidade possível, nem no passado nem no presente. Tanto o passado quanto o presente são explicados como unívocos, quando tendo uma só dominância e uma só linha evolutiva. A história mesmo é pensada como uma evolução histórica e unilinear. A genealogia mostra como essa é apenas uma das muitas práticas do ser que se criaram, dos modos de produção de subjetividade, da coletividade e do discurso histórico. E que esse modo de produção de subjetividade tem suas produções e seus limites, onde se encontram outros e se apoia nessa produção de outros para se auto-perpetuar, para se auto-produzir. O pensador palestino pós-colonial Edward Said, por exemplo, relacionando o percurso de Foucault ao colonialismo, mostrou como o Oriente foi criado como um outro do Ocidente, onde o que se diz do Oriente mostra muito mais sobre o próprio Ocidente com seus discursos e práticas coloniais do que ao Oriente propriamente, que é apenas um espaço imaginado do colonizador, reunindo as culturas mais diversas, os territórios mais diversos entre si num grande saco, no mesmo saco, num grande outro, que ao mesmo tempo criava e justificava a dominação europeia. Contra o modo dominante de se entender o ser como essência metafísica e a história como essa essência metafísica e as práticas sociais como unilineares em progressão, evolução, etc., a genealogia joga a luz sobre o que é esquecido, apagado, silenciado, aniquilado na história dominante. Nesse sentido, a genealogia é também a prática da desestabilização da dominância, dos sistemas de pensamento e das práticas dominantes. Ela procura mostrar como, ao procurar as origens, tudo o que a gente encontra são cópias de cópias, como afirmou Nietzsche. Foucault recupera a prática de Nietzsche, a prática genealógica de Nietzsche, e insiste, dizendo, citação, a genealogia não se parece com a evolução de uma espécie e não mapeia o destino de um povo. Ao contrário, seguir o curso complexo da descendência é manter os acontecimentos que passam em sua devida dispersão, é identificar os acidentes, desvios minuciosos ou inversamente inversões completas, erros, as falsas avaliações e os cálculos errôneos que dão origem àquelas coisas que continuam a existir e têm valor para nós. É descobrir que a verdade ou o ser não estão na raiz do que sabemos e do que somos, mas a exterioridade dos acidentes. A genealogia de Foucault estava interessada em articular as impressões da história sobre nós, sobre nossos corpos, como os eventos tomam forma por sua associação com nossos corpos, nossas subjetividades, nossas práticas de si. Como o eu nunca é uma unidade, está sempre em um estado de jogo de dominações, dinâmico. Isso procura mapear o terreno do jogo de dominações no corpo e nas práticas sociais, não para fornecer uma palavra final sobre poder e dominação, mas muito pelo contrário, para permitir uma análise ponderada e crítica da problemática da sujeição e dos modos de subjetivação, que é um termo de Foucault. Esse termo Foucault usa para processos de produção de sujeitos através de práticas de si e de governo dos outros. Para Foucault, então, um sistema de efeitos diferenciais de dominação é formador de um corpo, efeitos que se deslocam com a história. Foucault não fornece resolução a formas de dominação e opressão, porque a compreensão que ele consegue chegar é apenas uma entre outras abordagens possíveis. Quer dizer, Foucault, com a genealogia, ele faz uma genealogia entre outras possíveis, e ele fala isso. A genealogia dele está mais interessada em relacionar-se com os emaranhados de discursos e práticas, em seus vínculos com outros discursos e práticas, por meio de relações de poder, da materialidade dos corpos e de acontecimentos, como relações, como processos, mais do que como autocontidos e opacos. Essa genealogia se distancia, assim, dos modos dominantes de discursos científicos, políticos, sociais e históricos no presente, que investem na busca de verdades fechadas, enquanto, ao mesmo tempo, aparece como a incursão na presença da multiplicidade nos discursos que reivindicam a unidade. Não como uma tarefa em si mesma para o seu próprio bem, mas como uma tarefa necessária se a gente partir da compreensão do mundo atual como profundamente globalizado e ocidentalizando-se no sistema de pensamento dominante que continuamente usa da história linear, contínua, como sua forma de produção da verdade sobre corpos, sobre seres, sujeitos, instituições e histórias, de modos de subjetivação e dos caminhos pelos quais relações de poder são naturalizadas dessa forma e são postas a funcionar dessa forma naturalizada, normalizada, normatizada. Foucault iniciou seus estudos de formações históricas com o que ele chamou de arqueologia. Com a arqueologia, ele quis dizer que ele estava se diferenciando da história tradicional que visava uma história de comportamentos humanos, sociais ou história das mentalidades. Gilles Deleuze, no livro Foucault, As Formações Históricas, diz, citação, em outras palavras, delineia-se aqui o grande princípio histórico de Foucault. Toda formação histórica vê aquilo que é capaz de ver. Toda formação histórica vê tudo o que ela pode ver. E correlativamente, toda formação histórica diz tudo o que pode dizer. Continua Deleuze. Foucault não faz uma história das mentalidades ou uma história dos comportamentos. Ele se eleva para as condições próprias de cada época que tornam possíveis tanto comportamentos quanto mentalidades. Em outros termos, ele trabalha como um filósofo e não como um historiador. Ver e falar determinam condições na medida em que o ver ultrapassa, se ultrapassa na direção dos campos de visibilidade e o falar na direção dos regimes denunciados. não há isomorfismo entre ver e falar, ou seja, entre o visível e o enunciável, ou seja, não há conformidade. Conformidade significa uma forma comum ou uma correspondência bionívoca entre duas formas. Nesse caso, Deleuze está falando do ver e falar. Em outros termos, continua ele, não vemos jamais aquilo de que falamos e não se fala jamais daquilo de que vemos. Fim da citação. Ou seja, Deleuze está falando justamente da dinâmica, da formação do campo do visível, daquilo que se torna visível, aquilo que se torna passível de ser falado sobre, historicizado, etc, etc, mas não equaliza, diz que Foucault não está equalizando ver e falar. Aquilo que, para nós, se torna visível num jogo de luz e sombra, aquilo que a nossa cultura dominante joga luz e joga sombra sobre, é parte da construção de objetos que tomam nossas atenções. Mas isso, o que é do campo do visível, não é totalmente igual àquilo que é dizível, do campo do discurso, do enunciado. As coisas não são um para um. Aquilo que a gente formado culturalmente para enxergar, para dar atenção, para buscar compreender, não é do mesmo lugar da fala, daquilo que vem para nós como jogo de verdades, jogo de discursos ou práticas discursivas. Então, Foucault fala o tempo todo em práticas discursivas e práticas não discursivas. Ele nunca equaliza os dois. Para ele, há jogos que são jogados aí. Os dois não são a mesma coisa, apesar de Michel Foucault ter dado muito mais atenção às práticas discursivas na sua produção. Para a cultura dominante, o perigo da genealogia, para o sistema de poder estabelecido, está em gerar essa nossa necessidade de repensar, possivelmente, todas as nossas instituições, nossas produções de subjetividades dominantes através das relações de saber, poder, etc., nossas práticas de produção de conhecimento em suas capacidades de nos normalizar, de nos tornar menos livres, de uma certa forma. A resistência à normalização exige uma abordagem genealógica da história, porque simplesmente existe pouca informação disponível que reconheça as falhas fundamentais em qualquer tentativa de envolver a normalização, a fim de promover mudanças sociais. A genealogia reconhece a impossibilidade da pureza no discurso, tanto quanto na ação social e nas instituições. Não procura fornecer um refúgio seguro ou um ponto de vista livre de dominação, de todos os tipos de dominação, de onde se poderia ver de fora todas as dominações. Não existe tal coisa para a genealogia. Na verdade, muito pelo contrário. Foucault mostra como a dominação está sempre ainda mais presente, precisamente nas tentativas de resistir a ela em seus próprios termos. Todo discurso de resistência reproduz o que critica, de uma maneira ou de outra. A genealogia torna-se então uma disposição estratégica de críticas baseadas em rupturas seletivas de continuidades e descontinuidades históricas. O processo de seleção, pode-se apenas imaginar, tem a ver com a atenção que está sendo dada às contingências atuais do que está sob nosso escrutínio, mais a capacidade do genealogista de trazer o jogo de iluminações para uma relação com o presente. Na genealogia, só há perspectiva. Nenhuma tem como propósito um mapeamento total do campo das relações de poder e saber, pois não existe tal univocidade das relações de poder e saber. Como relações do mundo que são, essas relações estão vivas, sempre em movimento, escapando a qualquer mapeamento ou registro totalizador. Para isso, a tarefa de fornecer arqueologias, no sentido de Foucault, do conhecimento, se torna indispensável, pois é somente através delas, com suas transições e contradições e multiplicidades internas, que o genealogista pode trazer o presente para o jogo de contingências, entre contingências. Este jogo, o genealogista só pode esperar será aquele que permitirá aos outros repensarem seus sistemas de pensamento como sistemas. A genealogia reivindica, sim, uma relação com a desconstrução, com a ruptura da cientificação de tudo o que impede a justiça no presente, como uma responsabilidade ética da produção de conhecimento. Não para que essa prática nos coloque dentro do verdadeiro do justo final, mas por causa de uma prática do mundo e do eu que deseja dissipar o poder das formas de normalização, se não as tornar irreconhecíveis em práticas futuras de libertação. Quer dizer, a genealogia busca nos alertar para aquilo que nós pensamos que é nosso, como isso é jogado, que jogo histórico, aquilo que a gente reivindica como nosso, nós estamos jogando e que sistemas de dominação estamos reproduzindo ao declarar este sou eu, isto é meu, é só meu. A genealogia como prática implica dúvidas fundamentais sobre as possibilidades de libertação, no entanto, com um correspondente hiperativismo de interrupções do que é construído como verdade, como arte, como linguagem, como cultura, como ciência, como nação e como história. Ela opera através de uma violência nietzscheana, porque as palavras não dizem sobre ações voluntariamente, elas precisam ser levadas a isso e o conhecimento nunca é transparente, é sempre um jogo de luz e sombra. A intervenção nos saberes dominantes condiciona diferentes arranjos de dominação, nunca a liberdade total. Nós vamos de dominâncias em dominâncias e a questão é saber quais podem melhorar a vida de quem importa a nós. O que podemos conseguir com alguma esperança é um rearranjo do jogo de dominações e das violências que os seguem, visando melhoras para nós ou para outros de nós. Brincando com armadilhas, porque a liberdade é uma grande armadilha, nunca somos capazes de colocar a questão final da liberdade. O genealogista na verdade duvida da existência da liberdade total e tenta entender as dominações sempre falando de dentro do jogo das dominações. É dentro dos domínios que a genealogia exige rigor em testemunhar a diferença e a particularidade que sempre resiste. A genealogia exige que ao encontrar dominações que a gente percorra os seus caminhos e os seus efeitos possíveis na vida das pessoas no presente. Isso requer um compromisso de viver com discernimento, por isso é também uma prática do eu, a prática de si, como Foucault diz. Ela requer um tipo específico de prática de si, que se inclui no domínio das relações dominantes a serem testemunhadas. Essa prática não inclui a possibilidade de conhecimento pleno, na verdade, torna a parcialidade de acesso às realidades aquilo que se necessita testemunhar. testemunhar não é feito num vácuo, então o genealogista precisa dos outros, fala apenas sobre a sua colocação junto a outros, em suas resistências e dominações presentes, de modo a fazer da genealogia uma luta pela justiça e não a verdade final da justiça, é só uma luta entre outras, é somente através dos outros, é através do testemunho que pelo menos alguma habilidade para discernir a injustiça pode surgir. Esse testemunho pode incluir o que faz as pessoas viver, lutar, resistir, lamentar, festejar, celebrar ou morrer. Isso nos força a entender as histórias de produção em socialidade, pensamento, legados como necessárias em aliança com outras pessoas. O genealogista não discute textos por si mesmos ou práticas sociais fechadas nelas mesmas. A genealogia, tanto quanto a desconstrução de Jacques Derrida, é uma prática de justiça. Como prática de justiça, não deseja o fechamento, a permanência das relações entre textos, visibilidades, o eu, o outro e o mundo. Ela precisa refletir continuamente sobre seus efeitos, à medida que todos estes circulam, à medida que o mundo se movimenta, à medida que o eu é continuamente repensado em sua luta pela justiça com seus aliados. A genealogia procura entender as cumplicidades das formas de dominação entre si e de suas estratégias de dispersão e enrendamento entre si, as maneiras pelas quais elas podem se misturar umas com as outras e também com as formas de resistência, quer dizer, como é que a gente quando diz que está resistindo a gente pode estar sendo cúmplice da dominação. A genealogia também mostra o que continua presente, mesmo quando parece que a história mudou completamente. Para a genealogia a história está sempre mudando, mas nunca completamente, pois isso seria uma reivindicação da verdade acima da própria história. A genealogia é a tarefa de fazer com que o conhecimento da história se coloque em função do presente como uma luta por justiça sem verdade final. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder responder nos próximos vídeos. Essa é uma imersão em NIT Foucault, é uma conversa em vídeos onde as questões trazidas por vocês eu trago ao debate, além de trazer outras questões como foi feito hoje. Até a próxima quinta.